É, não pelo aquele ato, né, mas tem coisas que eles sempre vão estar criando, né, o objetivo é um só, é sempre tentar desestabilizar a direita, que tá muito forte no nosso país, agora eu vou ficar torcendo bastante pro, eu sou vascaíno, mas eu vou torcer muito pro Corinthians pra ficar ganhando, pra ver se ele fica menos raivoso. Você reparou que o Samuel não veio com a camisa do Flamengo? Hoje eu não sei o que aconteceu, e o Samuel que gosta de ir pra Curabá, gosta de passear, ele sempre gosta de ostentar a camiseta do Flamengo aqui, hoje parece que ele tá meio constrangido, envergonhado, mas é assim mesmo, eu vou torcer pro Corinthians pra que ele ganhe aí nas próximas partidas aí, pra ver se o Lula fica menos raivoso, porque essa situação de revanchismo com pessoas que pensam diferente, é complicado. Ele já relativizou a democracia, né, já falou em discurso que a democracia ela é relativa, então o conceito que o Lula tem de democracia é um conceito que ele criou na mente dele, foge da realidade, foge daquilo que a gente aprende, porque democracia é absoluta, não existe a gente querer relativizar a democracia, então eu penso que não vai acabar essa perseguição, quem pensa diferente do PT é hostilizado por esse governo. A gente não pode, é só perceber aqui no programa, a gente tá falando quando a gente começa e começa a ser hostilizado pela esquerda, porque o modus operandi deles é dessa forma, eles não conseguem conquistar com argumentos, aí começa a hostilizar, ó, tu tá com isso, ó, tu tá com isso, tu fez isso, tu é isso, aí começa a ir pro lado pessoal. É assim, infelizmente a gente vive num país que democracia já foi ameaçada há muito tempo, ela está em declínio, daqui a um tempo a gente tá chegando aí a uma ditadura, porque é isso que o governo quer, as pessoas que pensam como Lula, as pessoas que pensam como PT, são bem tratadas, são respeitadas, aquele que ele não aceita o antagonismo, ele não aceita a oposição, ele não aceita a divergência de ideias, de opinião, isso é completamente antidemocrático. Democracia é você respeitar, fala em respeito, a gente respeita, mas hostiliza quem pensa diferente, persegue quem pensa diferente, isso não é democracia, a gente tem que respeitar todas as pessoas, a gente discute ideias, o nosso embate aqui, muitas vezes acalorados, mas é um embate de ideias, de argumentos permeados aqui por uma questão ideológica, cada um com seu viés, cada um pensa diferente, aliás, deve ser assim, né, isso é democracia, é por isso que a gente tem uma pluralidade de partidos, porque cada partido representa uma ideia, e todas as ideias unidas, a gente acaba chegando num consenso, é isso que a gente precisa, a gente precisa unificar esse país, a gente precisa acabar com revanchismo, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que o Brasil é um só, não existe esse separativismo, nordestino, nortista, sulista, são um povo, é o povo brasileiro, e a gente tem que caminhar de mãos dadas, a gente não pode admitir que um governo estimule, estimule essa violência, porque quando ele prega isso, quando ele prega que as pessoas, ah, se pensa diferente da gente, e coloca a ideologia dele como sendo uma verdade absoluta, realmente a gente está num caminho muito ruim, não é isso que a gente pensa de uma pessoa que exerce o cargo máximo do Brasil, que é a presidência da república, ele precisa dar exemplo, ele precisa ter um discurso mais pacifista, ele precisa ter um discurso e entender de uma vez por todas, que o Brasil não se divide entre direita e esquerda, o Brasil é um só, somos todos brasileiros, e ele precisa respeitar e precisa tratar como tal. Muito bem, Samuel, e aí, a Papuda tem mais lugar para manifestantes, manifestantes do 8 de janeiro, né, ou então golpistas e terroristas, como foi colocado por alguns veículos aí? Fica à vontade. Então, senhor, a Papuda é como coração de mãe, sempre cabe mais um, e aquele que atentar contra a ordem democrática, a ordem constitucional, contra o imperativo da lei, vai levar sempre a pior. É interessante falar aqui sobre antagonismo e a habilidade de saber dialogar com quem pensa diferente, é justamente isso que o presidente Lula está fazendo, nesse exato momento, com o governador, que outra hora era bolsonarista, Marcos Rocha, governador aqui do estado de Rondônia. Quem realizou a duplicação da BR-364, no ano de 2007 a 2010, no segundo mandato do governo PT, foi o governo Lula. A gente teve um governo, que se dizia a Mar, Rondônia, qual demos uma votação avassaladora para ele, e ele de nada fez aqui, a não ser inaugurar dois palmos e meio da ponte do Abunã, fazer cortesia com o chapéu dos outros. E olha a fala do coronel Marcos Rocha, fazendo alusão ao presidente Lula, o governador Marcos Rocha, que ele tenta se aproximar do governo Lula por projetos e interesses de Rondônia. Uma coisa que ele pediu foi a ponte binacional, que interliga o município de Guajaramirim ao município pertencente à Bolívia, a Guajaramirim, que vai certamente ajudar na evacuação da nossa produção para países da América do Sul, bem como da Ásia. E a BR, olha o que ele falou aqui, abre aspas, eu pedi a duplicação da BR-364, disse o governador, já tendo referido como corredor da morte, a BR-364 fará parte do novo PAC, que é o programa de aceleração do crescimento do governo Lula, a ser desenvolvido pelo atual governo. E Rocha disse, tem pedido a construção imediata da ponte binacional, coisa que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, do Tarcísio de Freitas e pelo ex-presidente Bolsonaro. E aí ele finaliza dizendo aqui numa matéria publicada no site Rondônia ao Vivo. Pelo que estou vendo, o andar da carruagem, eu acredito que a resposta vai ser sim, porque o ministro do transporte vem aqui na terça-feira, ou seja, amanhã, e ele falou, abre aspas, eu preciso do senhor do meu lado, porque eu quero falar de coisas boas. Continua o Marco Socha. Aí ele finaliza dizendo, eu já estou acreditando nessas bênçãos. E aí, na próxima sexta-feira, o governador, que era aliado do Bolsonaro, que não tem nada de briga entre ele e o Lula, o Lula sabe lidar com antagonismo, respeito diferente, não olha pelo aspecto numérico dos votos, o Bolsonaro teve mais de 70% dos votos, o Lula teve menos de 30%, e em menos de um ano, o governo Lula está fazendo coisa por Rondônia, que o Bolsonaro não fez nos quatro anos. Na sexta-feira, dia 11, o coronel Marco Socha, governador do nosso estado, vai estar reunido com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, do PT, do Partido dos Trabalhadores, para viabilizar esses projetos grandiosos que vai desenvolver o nosso estado, vai gerar emprego e renda e o desenvolvimento que a gente tanto aguarda ao longo desses anos. Quero aqui, de antemão, parabenizar o governador Marco Socha por ser sensível a essa demanda, colocar de lado a vaidade e reconhecer, dar uma aula a todos os bolsominhos aloprados de que o presidente eleito pelo voto popular foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Isso que é o belo da democracia. E aqueles que estão inconformados com o atual governo, esperem as eleições de 2026 e transformem essa indignação no exercício de militância, exercendo o voto popular, o seu voto indivisível. Pois é, isso é mesmo. É, pessoal, essa confiança do Samuel, eu não sei de onde é que ele tira isso. Eu faço... É o do Marco Socha. É o Marco Socha que falou. Eu quero ver, pessoal, eu quero que vocês copem do Samuel. Eu duvido se ele vai botar um palmo de asfalto na 319. Eu duvido se ele vai duplicar alguma coisa, 364. Não vai sair nada. Se é só balela, ir lá tomar café em Brasília, eu vou também. Não, essa aqui é a Itapuã. Não, então pode tomar café em qualquer lugar. É Itapuã. Olha aí. Olha aí, Ricardo. Você é moleza. Agora o Samuel fala isso, mas o PT tem 16 anos tendo poder. Mas o mandato vai pra 20 anos. Bolsonaro só teve um. E já estava acertado pra, nesse mandato, fazer a duplicação da BR-364 até Vilhena. Agora, o Samuel quer comparar um mandatozinho, um, com quatro que o cachaceirozinho dele tem. Aí não dá, né, meu irmão? Aí fica difícil. Aí é uma alegria. Mas por que ele não foi reeleito, Bolsonaro já que foi tão bom? Não, não vejo essa, Samuel. Você é uma alegria, por causa de uma reunião que vai ter. Você é pra procurar, você é pra tomar café. Isso não vai sair nada. Com relação... O Bolsonaro não saiu, não foi? Não, não vai sair. Não saiu com o Bolsonaro. É só um mandato, Samuel. Não sabe que tem orçamento. Você sabe que tem orçamento, o presente é limitado. Só tem um mandato e o orçamento é limitado. Como é que vai... Não, não dá, não dá. Mas vamos lá. Essa conversa dele aí... Não, não vê não com o juiz. Não vê não. Não, não vê. Deixa eu continuar o raciocínio. Você quer me tirar do raciocínio? Você não vai conseguir. Não, não. Se sair a ponte internacional, você sai com a cueca vermelha pela 7 de setembro? Não, não, não. Eu não vou lhe dar bola aí. Ele não tem palavra não, mas ele não tem palavra não. Olha o meu tempo aí, olha o meu tempo. Mas vamos lá. Lá no Pará, ele vem dizendo... Não, vamos lidar com o antagonismo. Vamos respeitar as pessoas. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Eu não sei o que tu bebeu aí, Lula, pra estar mentindo. Porque semana passada, seu Lula, o senhor estava dizendo que tinha que exterminar a bolsonarista. Ou o senhor já esqueceu? O senhor estava pensando que a internet perdoa? Nós não somos bestas não, rapaz. Semana passada, esse nós temos... Acabamos com o Bolsonaro, mas agora falta exterminar os bolsonaristas. Tome vergonha, rapaz. Aí agora vem pegar o microfone aí, pra enganar a meia plateia de beijo. Mas tá ajudando o Rondônia, pois é. Não, mas ele estava dizendo lá, Samuel. Mas é bem, é o Lula que vai fazer aqui em Rondônia. Mas ele disse lá no Pará, agora, tá aqui na matéria aqui, dizendo que tem que aprender a conviver com as pessoas. Lógico! Mas e por que ele disse que semana passada tinha que exterminar as pessoas? Não, os aloprados. Não, os aloprados. Não é aloprado? Não é aloprado? Eu acho que tu não é. Eu acho que tu não é aloprado. Mas não se deve exterminar ninguém, Samuel. Samuel, diga pro telespectador o que significa a palavra exterminar. Tá, eu não te acho aloprado. Tá, mas o que significa? Exterminar? É. Os criminosos? É, o que significa? Os criminosos? Olha, sim. Aqueles que fizeram cocô lá no sério. O que significa? Bora, não enrola. Diga aí o que é. Exterminar. Exterminar o que? Qual o significado de exterminar? Tu não sabe não. Ah, tá aí, ó. Tá vendo, telespectador? Ele caiu fora, porque ele sabe que o cachaceiro dele falou em matar mesmo, estipar as pessoas da terra. Porque exterminar, exterminar é essa a tradução. É aniquilar. Passar o rodo. Passar o serol. Então, ele vem agora enganar uma plateia de bobos ali no Pará, dizendo em amor. Deixa de conversa, Lula. Ninguém quer mais na tua, que tu não ama ninguém. Tu não ama ninguém mesmo. Tu não ama ninguém mesmo, rapaz. Você ama as mordomias que te dão e que te deram nesse cargo. E com relação ao 8 de janeiro, eu quero me solidarizar aos 700 velhos, 700 velhos que a Defensoria e a Procuradoria da República disse que era questão, seu Cício, humanitária liberar essas pessoas por questão de saúde. Eu também acho. E tinha até mendigo. Mendigo terrorista. Mendigo. Foi preso. Aí a Defensoria pegou o seu o quê? Eu sou mendigo. E o que o senhor tá fazendo aqui? Não, me trouxeram pra cá preso. Então isso é uma vergonha pra você, rapaz. Vocês prenderam 700. Olha só, Cício. 700 tiveram que ser liberados de uma tacada só. Problema de saúde, questão humanitária, velhos e mulheres que são crianças. Esses são os seus terroristas. Algodão doce, tudo. E dos dois mil e noventa e poucas pessoas foram presas de uma tacada só. Mil estão presas ainda. Mil e vinte e oito. Mas 700. Agora, não dava pra fazer um trabalho investigativo, não dava pra fazer um trabalho sério. Pois é, já concordo com o Dico. Como é que você prende? Deixa em prisão ali, noventa dias, oitenta dias. Aí depois vai analisar as pessoas. 180, 180. É, vai analisar. Não, o que você faz da vida? Não, eu sou mendigo, tá? E o que você tá fazendo aqui? Não, me trouxeram pra cá preso aqui. Me dando comida, não foi? Me dando comida. Isso é uma vergonha, rapaz. Usar um sistema. Usar a Polícia Federal. Isso é uma vergonha. Eu não tô dizendo que quem não fez coisa rata, tu pague. Não vem botar na minha costa. Agora, o que eu não posso aceitar é que vocês peguem mendigo de rua, idoso, sem medicamento, sem nada, crianças, mulheres, gestantes, e façam o que vocês ferem. Vocês têm que pagar por isso. Muito bem. Moisés, eu sei que você é um rapaz solteiro, que gosta de dar uma dançada no fim de semana. Tá bonita essa camisa aí pra você ir. Tá bonita. Opa, tá na estica. Tem que usar ela, não, né? Obrigado, Cícero. Nas danças aí. Ramon, sua vez. Tá com namorada, Luiz? Tô calmo, tô calmo. Tô preocupado com você. Moisés gritando o tempo todo. Relaxa, Luiz. Isso é calmo. O presidente Lula tem razão. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, não. Uma democracia é isso. Tem que estipar, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, a obrigação que nós temos na convivência social é o respeito. É preciso que haja respeito. Aqueles que cometem crime, né? Que aqueles que estão planejando via cometer crime, como aqueles criminosos que ocuparam Brasília no dia 8 de janeiro, esses precisam sofrer os rigores da lei. Não existe pacificação fora da lei. Fora da lei, o que existe é bandidagem. E a bandidagem que estava lá precisa, sim, sofrer ali o que a lei determina. E é bom lembrar que o problema não são os velhos. O problema são os velhacos. Tinha muito mais velhaco do que velho. Essa é a questão. Então, quando o presidente Lula coloca essas questões, é um democrata acima de tudo. E voltando as coisas para a Rondônia. Rondônia vai ter agora a ponte binacional. Rondônia já tem a ponte para o Maitá. Rondônia já tem a ponte para o Abunã. É um país que... É um governo, aliás. A Guajará é um governo que tem uma estratégia. Uma estratégia de inserção do Brasil na comunidade internacional. Nesse caso, nós estamos fazendo a integração territorial com os países vizinhos. Para fluxo de pessoas e mercadorias. Esse tipo de obra tem o condão de levar o desenvolvimento para essas áreas. Eu quero ver aqui na bancada de Rondônia quem é contra a ponte binacional. A ponte que todo mundo esperava. A ponte que vai ser construída durante esse governo Lula. É muito importante dizer isso. Porque o Boisés disse que o Bolsonaro só teve quatro anos. Mas ele teve quatro anos e não colocou um tijolo. Um tijolo que fosse no estado de Rondônia. Não tem um tijolo de obra iniciada pelo governo Bolsonaro no estado de Rondônia. Ao contrário, amanhã aí vai estar os ministros do transporte. Para anunciar, para anunciar, foi desviado pelo governo Bolsonaro que não colocou um tijolo. Não, mas foi desviado. Ele desviou, o governo Bolsonaro desviou sim. Não, mas não receberam? Foi desviado o dinheiro do governo Bolsonaro. Ah, se foi desviado aí é com o Tc. Tem que prender o Bolsonaro. Tem que prender o Bolsonaro. Então, se ele desviou. Como? Tem que prender quem desviou, no caso do governo Bolsonaro, que não colocou um tijolo. Olha aí, esse é papo deles, telespectador. Não colocou um tijolo. O que que é um tijolo, Moisés? Dinheiro para dragaz, dinheiro para as casas aqui que foi enviado, dinheiro para a saúde de Viena, vou fazer uma pesquisa aqui, vou mostrar para o telespectador. No estado de Rondônia. Onde tem um tijolo de obra importante colocada pelo governo Bolsonaro? Não tem. Não tem. E a obra da ponte binacional, que faz integração do território boliviano com o brasileiro, ela vai sair nos próximos quatro anos. Pode esperar. É uma obra fundamental para o desenvolvimento de Guajará, Mirim e região. Uma obra para o Brasil. Uma obra fundamental para a América Latina. É por isso que o Moisés não para de gritar aqui. Parece que gritando, ele vai conseguir calar a realidade. Moisés, entendo uma coisa. A realidade se impõe, independentemente da sua cognição.